Olá meus renáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso pão de ló com apenas 3 ingredientes Pois é, eu só usei 3 ingredientes para fazer esse pão de ló e dessa vez foram 3 mesmo foram ovos, farinha de trigo e açúcar e olha como ele ficou ele fica bem fofinho, tá? olha isso eu já parti ele porque eu vou recheá-lo então ele está bem fofinho e gente, isso aqui com um belo recheio é uma delícia, tá? então vamos lá aprender a fazer pão de ló com 3 ingredientes na batedeira a gente já começa a bater 6 ovos e a gente vai bater esses ovos até ele formar uma esponja, tá? até ele ficar cheio de espumazinha e eu começo a bater na velocidade média tá? no 1 depois eu subo com 2 então a gente vai bater essa misturinha aí até que forme uma esponjinha uma espuma para a gente colocar o açúcar depois de uns 5 minutinhos batido ele faz essa espuma a gente liga a batedeira de novo num volume mínimo e vai acertando o açúcar aí tem uma xícara de açúcar e eu fui colocando assim em colherzinha em colherzinha vocês vão colocar todo o açúcar aumenta mais um pouquinho a velocidade com calma e vai bater isso aí por 10 a 15 minutos a gente vai bater 17 shots no 38 yeah I got the Glock in my barbie, 17 shots, no 30 Yeah, she's fine, wondering will she be mine Walk past, I press rewind, see that ass one more time And I got this soda, Remy boys ain't no way Fast money don't show up, no one can't control Depois de batido, a nossa mistura fica assim, esse creme E agora vamos colocar a farinha, tá? Gente, uma xícara de farinha peneirada Eu tô usando farinha sem fermento, tá? Não preciso usar com fermento e nem fermento Uma farinha sem fermento e eu fui colocando aos poucos Peneirando, tá? Uma xícara de farinha de trigo Você vai mexer com o fuê, tem que ser com o fuê E mexe levemente, pra que a gente não perca esse ar que tá aí Tá? Pra que o nosso ovo não baixe Então tem que mexer com cuidado, devagar, certo? Movimento de baixo pra cima, pra misturar toda a farinha e peneirando E ingredientes vão estar na descrição do vídeo I'm trading my truth for some robins And he's playing Batman, but he's gonna rob him I got the Glock in my robin 17 shots, no 38 Yeah, I got the Glock in my robin 17 shots, no 38 Yeah, she's fine Wondering would she be mine Walk past, I press, rewind See that ass one more time And I got this soda Remi, boys, they... Forno untada e enfarinhada E vamos levar aí ao forno pré-aquecido 180 graus por 20 a 25 minutos Até que você enfie um palito e ele saia limpo, tá? Forno pré-aquecido, certo? O pão de ló acabou de sair do forno Ele fica exatamente 25 a 35 minutos assando Até que você enfie um palito e ele saia limpo, tá? Tá aqui o nosso pão de ló Eu cortei pra poder recheá-lo E ele fica assim, ó Bem fofinho e dá pra fazer pão recheado, tá? Eu cortei em três partes Vocês podem usar aí qualquer forma que vocês quiserem E essa massa também serve poder fazer É... Roncombole, tá? E ela fica assim, linda desse jeito Então esse aqui foi o vídeo pra vocês Pão de ló Com três ingredientes Super fácil aí Espero ter gostado de mais um vídeo E até o próximo Lili na cozinha Se inscreve no canal Ative o sininho E deixa seu like aí Beijinho, beijinho Fui! Tchau, tchau, tchau!